Audiolivro Brasileiras de Fibra Autora Maria Cecília da Silva Capítulo 12 Margarida Alves Quando uma pessoa passa toda uma vida vivendo numa luta constante por representatividade de uma classe, em busca de direitos e igualdade, e é covardemente abatida com um tiro, como um bicho, dentro de sua própria casa, essa pessoa realmente merece ter seu nome num evento para mais de 100 mil pessoas. Este evento é de reivindicação para as classes esquecidas, aquelas que põem o leite, o peixe, o caranguejo, e todo tipo de alimento na mesa dos brasileiros. Acontecia na época que o PT estava na presidência, que reunia gente de todo o Brasil, e essas pessoas eram pessoas humildes, que iam representar suas classes, sua cidade e seu estado, na capital do Brasil. A pauta era as reivindicações para as classes trabalhadoras do campo, ribeirinhos, quilombolas e outras. O evento acontecia de dois em dois anos, tendo por nome, Marcha das Margaridas, homenagem mais que merecida a Margarida Alves, uma sindicalista que desde muito jovem entrava nas lutas por melhorias, por direitos, por um pouco de dignidade. Sua voz falava por muitos e isso incomodava muita gente. Ainda criança, conheceu a luta. Aos 22 anos, na companhia dos pais e irmãos, foram expulsos do local onde moravam. Sem terem para onde ir, foram para a periferia da cidade grande. Aos 40 anos, se tornou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Paraíba. Na época, eram poucas as mulheres que presidiam uma liderança assim. A cada dia se dedicava mais às causas trabalhistas da comunidade rural, tornou-se militante ativista. Enfrentou muitas situações desgastantes em prol da classe, por melhorias, como o fim do trabalho infantil, principalmente nos canaviais e lavouras, o que tirava o direito da criança estudar. Ela, que tinha apenas a quarta série primária, sentia por aqueles que nem seu nome escreviam. Então fundou um projeto para a alfabetização de adultos. Moveu mais de 100 ações trabalhistas, cujos patrões das vítimas que requeriam as ações de trabalho eram latifundiários, donos de usina de açúcar. Com esses movimentos, que agoniavam uns e outros, houve muitos atropelos e ameaças. Ela tinha uma frase que sempre repetia. Da luta eu não fujo. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Não demorou muito para que isso acontecesse. No dia 12 de agosto de 1983, aos 50 anos, foi assassinada com um tiro em seu rosto, na frente de seus familiares. A comoção pela morte da lutadora foi tanta, que não só seus vizinhos de Alagoa Grande na Paraíba sentiram a dor, mas o Brasil todo sentiu, e repercutiu até internacionalmente. Com isso, seu nome intitulou a Marcha das Margaridas, marcando-a como um símbolo de luta feminina. Mesmo que uns e outros fossem apontados como mandantes e matadores, gente foi presa e absolvida, e o caso arrolou para o descaso e este crime monstruoso nunca foi esclarecido. A comunidade local e a prefeitura transformaram sua casa em um museu, em agosto de 2001. Dentro da casa está escrito, com letras bem desenhadas, a frase que ela costumava dizer, da luta eu não fujo. Depois dessa tragédia, o sindicato rural se fortaleceu e procurou dar reconhecimento social a estas guerreiras e lutadoras da classe rural. E sempre Margarida é lembrada, falada, principalmente em palestras, em movimentos que envolvam a mulher num todo, para servir de inspiração a todas, luta é luta, e essa morte não deve nunca ser esquecida. O intuito da Marcha das Margaridas não é só cobrança, e sim, sugestões, diálogo e principalmente negociação política. Este evento foi reconhecido como uma das maiores ações das mulheres da América Latina. Realização Editora Frutificando Produtor Editorial e Audiovisual Janaína Lourenço Speech Studio